Fala minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui não é tudo ótimo, graças a Deus Estou em Chaxim, na Cordenonça, na Matriz, né? Aqui na empresa E um colega um dia me deu uma ideia Que eu achei muito bacana, achei bem legal De levar a Antônia pra dar uma volta de caminhão Porque a Antônia, gente, foi ela que escolheu aí os caminhões Os Corde Rosa, né? Da empresa Foi ela que pediu pra eles terem o caminhão Corde Rosa E daí foi onde eles compraram o Volvo Rosa, que a Gisele, minha colega, trabalha E o Lilás, né? Que eu trabalho E o Scania Rosa também, que a Geise e o Galchinho, o casal Mercosul, né? Trabalham também Então eu conheci a Antônia no dia que eles me passaram esse caminhão aqui Quando eu comecei a trabalhar E toda vez que ela tá por aí e que eu venho aqui na empresa Ela dá uma bastadinha pra dar uma namorada no Volvo Porque ela gosta muito de caminhão Então esse colega me deu uma ideia de levar ela pra dar uma volta E eu achei bem bacana E hoje eu consegui colocar em prática aí essa ideia Esse objetivo Tá? Eu levei a Antônia e o Theo pra dar uma voltinha aqui Pra ver como é que é andar com a carreta, né? Porque eles andam de cavalinho com o pai deles Com os tios ali Eles gostam muito, né? Desse convívio Eu acho muito legal isso Então eu só dou uma voltinha Tá? Então agora assistam aí O vídeo Eu dando uma carona e batendo papo com a Antônia e com o Theo Então coordenou-se Positivo, gente? Espero que vocês gostem Espero que a Antônia e o Theo tenham gostado também do passeio aí, né? Foi bem curtinho ali Mas foi pra eles sentirem essa vibe, né? Do caminhão Beleza, gente? Então, tudo de bom aí Deus abençoe E valeu a companhia Antônia e Theo Até uma próxima E quando tu tá vazia, tu fica ali na corte? E quando eu tô vazia, eu fico lá aqui na empresa? Porque daí pode ficar com o cabelo, porque não tem barulho, né? Olha, ali tem uma bandeira do Brasil Olha lá a coisa do Brasil, olha Tá vendo? Feitinho? Não Aqui ali, ó Do lado, olha Ah, tá, vi, vi E olha, Antônia Olha lá Tem ali, aqui no Parabrisa, tem, ó É do Brasil, ali, ó Terceira Não, ali, ó Tinha uma placana Eu vi, eu vi Legal Colocar Eu posso estudar até de novo Mas em cima dos olhos são os corpos Eu gosto ali na... Ai, como é que o nome é? Ali perto, onde vocês arrumam o caminho Viu o caminhão, viu? Eu vou o caminhão Eu vou o caminhão seu É que eu fui até... Eu tava... Não tinha espaço lá dentro, né? E eu precisava fazer a... Fazer a instalação Eu... Eu tava com o Francisco, meu amigo Sim, nós tava ali Eu tava no descaldecendo no caminhão Mas eu não vi que era o caminhão Mas aí depois que ele falou pra nós Vamos ver a carreta Ah, tá É, eu fui ali ver se eles conseguiam fazer Daí não conseguia Daí eu tinha que lavar roupa Daí eu deixei o caminhão ali Fui de a pé até a lavanderia Fui lá, comprei um... Um álcool novo E um perfume Né? Tem que andar bonita e cheirosa Hoje eu tô virada nova Uma coisa, né? Que esse cabelo amarrado Eu não gosto Ai, os meus cabelos... Eu tinha um cabelo grano, né? Daí eu cortei chanel Ai, eu também não gosto de cabelo preso Não gosto É que eu tava com calor caminhando Daí eu prendi Ainda mais que esses cabelos aqui Que nem é rápido Ah, mas fica bonito Eu gosto de rabinho curtinho também Eu prefiro... Quando eu tenho cabelo comprido Eu prefiro rabinho Quando eu tiro cabelo curto e cabelo churro Sempre aqui nós vamos andar de caminhão O meu pai, o meu lindo Tinho, 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 Lúdio Tinho, Felipe Ah, vocês andam com eles também? Sim Legal Geralmente no domingo a gente tem uma silla do cena É, tá com o som É um churrasco aí do cena E quando que nós chegamos do cena E quando que nós chegamos do cena Eu mexo naquele treco de ar Eu tenho a tinta que é a mãozinha lá Ah, o... Limpar o caminhão Ah, tá, aham, mas... Dá no ar forte E se puxa a cara Puxa até o cabelo ficar espantado O cabelo fica espantado Tem uns colegas que secam o cabelo com aquilo lá E fazem o topete aqui, ó Sabia? E só mais rápido de secar do que secar do homem Pra homem, né? Pra mulher fica um puro nó, né? Puro nozeiro Sim Eu seco no ar do caminhão aqui, ó Quando não tem tomada aqui Pra mim secar o cabelo E eu lavo da noite Aí aqui nessa saída de ar Ela é bem forte Sim, ela é bem forte Tá fechada É, tá bem forte mesmo Aí eu seco aqui Eu fechei os... Seguem Porque... Mas é bem forte É, daí eu fecho esses aí Fecho esse aqui Fica... Todo ele é força aqui Sai mais forte o ar Quando espalha sai menos Sai mais fraco, né? A gente também gosta no verão Fazer assim E você anda muito de caminhão? A gente anda bastante, mas... A gente não é mais saudável Porque a gente ia andar com o novo Scania Que tinha chegado Só que daí a gente acabou não indo Tá, e qual o caminhão que tu gosta mais? Scania ou o Volvo? Bom Tu gosta mais de Volvo? Eu também Jana, você conhece... O Scania é lindo Você conhece o modelo por fora bem bonito, mas... Os brancos novos são bonitos Aquele modelo que eu gosto Você me acha bonito? Mas o modelo dentro do Scania eu gosto Eu gosto Ele é mais espaçoso que o Volvo Acho bonito Mas isso aqui, ó Você conhece o Francisco? É muito... Você conhece o Francisco, Scania? Não conheço Ele é filho do Lulee Ah, tá Eu conheci a tua prima Que foi... É duas, né? Ou é uma só? Acho que duas Elas foram lá tirar foto no caminhão também Olha, o carro empilhando a bicicleta Santa Maria Estamos chocando já Nem baixamos os livros, né? Para olhar E a primeira vez que tu andou foi assim Estou carregada com a carreira com a motorista A primeira vez que eu andei Como esse aqui Vou inventar a gorila A Kelly Sempre pulzando para ela aqui Ela quer ser motorista também? De caminhão Eu vou Ela é bem pequenininha A primeira vez que eu dirigi caminhão na minha vida Não, esse aqui, o roxo Ah, o roxo carregado Eu engatei na minha carreta Que estava carregada de laranja O Pernambuco E eu chorei muito, muito, muito Antes de chegar aqui para pegar esse caminhão Muito De emoção Sim, né? Não esperava na minha vida E meu pai me xingou Por quê? Porque eu assustei ele Ele fiquei chorando Ele já tinha acontecido alguma coisa comigo Imagina, né? Se xingou Imagina, é um susto O susto que eu dei nele Imagina, achou que tinha acontecido alguma coisa comigo Dirigindo Isso que preocupa, né? Meu pai Dirigindo o quê? O caminhão Longe Longe de casa Tô mais na intensidade Gravataí, no Rio Grande do Sul Fica uns 600 km daqui Eu vou te acompanhar aqui Que dorme a onde? Que dentro A gente que tá sentando Você não vai lá pra sua casa? Ah, de vez em quando eu vou Quando você tá de ferro? Quando É, quando eu tiro colga Eu tô vendo assim Viu que uma carreta é diferente? Tem que ir tudo pertinho Parece que vai pegar no outro caminhão Uma carreta é diferente Pra dirigir Parece que eu vou encostar ali, ó Deixa eu manobrar aqui E tu não tem dor no braço? Ah, às vezes cansa o ombro Ah, teu pai tirou o carro agora A gente vai abrir o bico Tá encostando ali, ó Esse aqui é o único roxo verdadeiro Daquele lado aqui é um boy Não é muito roxo Não É um tago É um vinho, né? É um vinho Não chega a ser roxo Mas esse aqui fica desbotado Do perto daquele, né? Ainda vê que esse aqui tem o brilho Aquele lá fica É forte É bem vinho mesmo Parece um Ali não é muito roxo E é Nossa, parece que é lento Vai lá a chuva ali Porque tem gente que não olha ali, né? Olha essa coisa Então preto Preto do gosto Opa Fui aqui, ó Acabado E aí, gostaram Da voltinha de caminhão? Sim Vamos fazer outra do dia? Pode tirar o filho de lá Ah, daqui a um dia Um mês? Um mês? Um mês? Acho que daqui uns É, mais ou menos um mês Ou mais Um mês um pouquinho Tu vai pra? Vou pro Chile? Sim Até que o pai falou que Acho que não é mais demorado É, mais demorado É mais longe, né? É bem Então ele falou Lá vem ele Ele falou que Aqui a gente pensou Tem um cavalinho lá pra Que é a prefeira Que é a prefeira Que é a prefeira Não, mas é legal Não, mas é legal Não foi bem Vamos lá pra próxima Quem sabe